De volta agora aqui com o programa Bem Assim, gente. Olha, a gente agora vai falar sobre massagem, viu? Mas é um tipo diferente de massagem. É aquela massagem que vem de dentro pra fora. Você já ouviu falar em massagem do som? Fernando Palmeira traz pra gente esses detalhes. A dor tem sido para muita gente uma terrível companheira. Até que ponto a dor vai persistir ou até que ponto a dor vai lhe acompanhar? Pelo resto da vida? Não. Nós temos novidades pra você que tem aí seus martírios com as dores que lhe acompanham. Estou aqui ao lado de Stella Leone. Ela nos traz novidades, terapia do som. E aqui a gente vai trazer e fazer nessa conversa uma informação importante que vem do cientista Peter Hess nos fale sobre essa novidade. Então, ele foi... Ele é um engenheiro físico, ele ainda é vivo. E ele foi a pessoa que trouxe isso do Oriente para estudar cientificamente e desenvolveu essas técnicas do som terapêutico. São técnicas alemãs e as únicas no mundo com certificação terapêutica, vinculação à carta de Otáua da Organização Mundial de Saúde, tratam dores, mil coisas. Conceituar a dor, o que a gente poderia dizer? Eita, aí você me apertou, porque a dor pode ser física do organismo, física do corpo, pode ser emocional, pode ser por traumas, por tantos eventos nas vidas, porque a quantidade de pessoas que há no mundo é a quantidade de possibilidades que cada um traz por sua experiência. Então, o que causa a dor? Adianta tratar o sintoma, atacar o sintoma, e a causa permanece ali? O que é que se fez por essa pessoa? Então, no caso do som terapêutico Peter Hess, ele olha para a causa, para que o sintoma, ele vá sendo diluído e desapareça. Definiu bem a dor. Mas agora vamos definir bem o que significa dizer o som. Oh, aí você vê, aí eu amo, é um assunto que eu amo. Porque há pessoas que dizem assim, ah, som é tudo a mesma coisa. Sol não é tudo a mesma coisa, porque o sol das seis horas da manhã faz bem, o do meio dia faz mal. Luz não é tudo a mesma coisa, porque a luz pouca pode cegar. A luz direto nos olhos pode cegar, mas é a mesma luz que nos permite ler com clareza, nos vermos com clareza. Então, é diferente. O som, que impacta o sistema auditivo com todas as estruturas físicas, é uma coisa. O que vai impactar o cérebro, as ondas elétricas cerebrais, no comando do corpo e do organismo, se torna mais diferenciado. Então, as sons, essas taças de som terrestre, elas são feitas com uma liga de doze metais nobres e benéficos ao organismo humano. É diferente de um som feito a partir de cádmio, chumbo, mercúrio, que são metais que, pelo contato humano, são danosos por serem metais pesados. Quando você olha para uma taça de som terrestre, que emite som a partir de ouro, prata, pó, pirita, pó do Himalaia, ferro... É um tipo de ferro que só tem no Himalaia. Agora me confundo o nome dele. É diferente. É por isto que este som é o único no mundo com certificação terapêutica. A ciência, ela é na física e na acústica, claro que é vibração. E essa vibração vai ao organismo humano com esse trabalho belíssimo que você faz e de tanta importância até chegar à cura. Exatamente isso. O som impacta o ser humano de um modo que muitas vezes se percebe num emocional ou psicossocial, afetivo, imediato. Ah, eu fico melhor... Quando eu ouço um rock muito pauleira, muito pesado, eu fico mais oriçado. Quando eu ouço uma música mais calmante, sons da natureza, eu fico mais calma. Sim, é verdade. É a diferença entre três tipos de sons, ecotopofônicos, antrotopofônicos. Os antrotopofônicos geralmente são maléficos ao ser humano. Som de fábrica, apito, indústria, trânsito, metais agudos e em excesso. Os da natureza, do riacho correndo. São sons mais agradáveis e tranquilizantes. Mas isso é um aspecto imediato. Agora, pegue isso e vá internalizando dentro do organismo. Toma proporções ou muito boas ou muito graves. As imagens falam mais que as palavras. E eu quero que o Flávio dê um passeio naquela prateleira ali que eu estou vendo muitos instrumentos sonoros. Também estou vendo ali algum material mostrando a dimensão do cérebro. Enfim, o Flávio já está mostrando. E é exatamente todo esse material que, com certeza, faz parte da sua orquestra de curas das dores. Sim, porque de acordo com o que cada pessoa tenha como demanda pessoal, são escolhidos instrumentos para, em técnicas diferenciadas, em combinações diferenciadas, para aquela pessoa naquele momento. Não existe uma fórmula única nem uma fórmula mágica. Tudo é feito, tratado na hora, conforme a necessidade que a pessoa tenha. Então, nos fale também didaticamente, na prática, como é que se faz. Temos um gongo maravilhoso que nos remete logo ao Oriente. Pega esse gongo aí e diz para a gente como é a vibração e que tipo de tratamento. Fique à vontade para conversar com o público alagoano. O gongo, ele causa uma pressão sonora maior. Ele não é usado em algumas situações ou pessoas e ele é usado em outras situações e pessoas. Assim como as taças, elas são diferentes porque tem frequências, pressões sonoras diferentes, impactos diferenciados para a necessidade da pessoa. Estela, agora converse direto com o público, com o nosso povo, com a nossa gente, principalmente aqueles que estão aí amargando as suas dores. Não, isso eu entendo. Amargar dores foi algo que eu vivi durante aproximadamente 13 anos, com um sério problema de coluna, que me levou a uma cirurgia. Então, foram muitas dores, foram muitos medicamentos, até o ponto que não teve mais jeito e teve que ser operado. E graças à tecnologia, é que hoje estou bem. Então, eu conheço o que é ter dor. E as dores emocionais que a gente passa pela vida, são as perdas de emprego, a aposentadoria, as perdas de pessoas amadas, as frustrações, as ansiedades, tantas coisas que podem ser controladas quando a pessoa tem o atendimento devido para a sua necessidade. E esse atendimento, posso citar através da Estela. Aonde, Estela? Diz o pessoal, orienta a turma. A clínica NeuroSom, Neurociência e Saúde, chama-se NeuroSom, Neurociência, por causa das minhas especializações, duas especializações em Neurociência. A localização é na Ponta Verde, no mesmo prédio da Diagnose Ponta Verde, no edifício Evolution Medical. Dores, bye-bye. Então, você já está sabendo, é só vir até aqui. É um especialista. Vem lá numa pesquisa fantástica, história na civilização humana, lá do Oriente. Essas vibrações sonoras trazem as curas para suas dores. Com as imagens de Flávio Santos e Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Argonha de Mello, canal 1525net. Claro. Que bacana, né, gente? A massagem diferente aí que promete curar dores e a causa delas também, viu? E olha, a gente agora precisa ter uma conversa aqui, né, sobre saúde, continua falando sobre saúde também, viu? Ao longo da pandemia, nós vemos aí a telesaúde surgir como uma alternativa, né, de as pessoas conseguirem continuar fazendo seus tratamentos, acompanhamentos médicos, sem precisar ter o contato físico. Acontece que essa modalidade chegou e, pelo visto, chegou para ficar, pois já há, então, a regulamentação desse tipo de modalidade em todo o país. Quem traz detalhes para a gente, mais uma vez, é Fernando Palmeira. Telemedicina ou telesaúde? Sancionada a lei que, regularmente, autoriza a ampliação para o serviço de telesaúde. O atendimento, que não é mais aquele atendimento presencial, mas o atendimento nos instrumentos que, hoje, a tecnologia da comunicação coloca à disposição da medicina e, por causa seguinte, de todos nós, inclusive na área de saúde. A todos que nos assistem, uma satisfação. Feliz ano novo para todo mundo. E, de fato, é uma ferramenta importantíssima, eu diria, né? Nós tivemos muita utilização desse tipo de serviço durante o curso da pandemia e a gente vê que agilizou bastante determinadas demandas. Agora, a legislação, bem como a renovação das resoluções dos conselhos, trouxeram algumas novidades no sentido de exigir algum ambiente mais seguro. Então, por exemplo, durante a pandemia, era possível que o profissional ofertasse esse serviço por meio de aplicativo de mensagem comum que todo paciente utiliza. Agora, não mais. Então, as resoluções, bem como a legislação, preconiza que os profissionais devem ofertar esse tipo de serviço utilizando plataformas específicas. Para quê? Para que se tenha, de fato, um ambiente seguro do ponto de vista especialmente do sigilo dos dados. Porque a legislação prevê que essa norma e esse tipo de serviço tem que estar atenta a toda a normatização que nós temos no país. Não só o Código de Defesa do Consumidor, bem como a Lei Geral de Proteção de Dados que visualiza e traz um status desse tipo de dado como um dado sensível, naturalmente por toda a privacidade e por toda a intimidade que diz respeito a todo paciente. Então, é importante que o profissional esteja atento a esse tipo de regramento. Que tipo de equipamento dá ao paciente, dá à comunidade essa acessibilidade? Olha só, na realidade, o paciente estará ali utilizando um computador, até mesmo um celular, normalmente. Agora, por outro lado, a instituição jurídica, bem como o profissional que quiser ofertar, aí sim, ele provavelmente irá contratar empresas que já estão ofertando esse serviço para as clínicas, hospitais, consultórios. E ele terá que ter esse sistema que resguarde toda essa segurança necessária que a norma prevê e que as resoluções dos conselhos também prevê. A gente pode citar aqui de maneira especial como a categoria da medicina. O Conselho Federal de Medicina, aliás, alterou e renovou a sua resolução e trouxe todo esse rigor maior e trazendo especificidades do tipo, por exemplo, Fernanda, é importante esclarecer aqui para os pacientes, que o médico, naquelas doenças crônicas que necessita de maior acompanhamento, ele não poderá ultrapassar mais do que 180 dias sem ter um contato presencial com o paciente. Então, ou seja, é possível ofertar o serviço à distância, mas ele não pode somente atender o paciente nesse formato. A Covid trouxe exatamente a prática, pela medicina, que havia sido aí colocada em evidência por causa da pandemia de Covid-19. Mas agora, com essa legislação, com certeza o atendimento vai se ampliar e vai dar maior acessibilidade. O atendimento em si, como é que se pode imaginar, principalmente o serviço público de saúde? Essa pergunta é excelente. Veja só, o SUS, o Sistema Único de Saúde, também terá que se adaptar a esse novo formato, digamos assim. Então, igualmente, como as instituições privadas, o Estado também terá que prover plataformas específicas, que tenham todo esse ambiente seguro para ofertar esse serviço para a população, para todos os pacientes. E isso será também oferecido de forma comum, como acontecerá, provavelmente, a ampliação desse serviço por meio das operadoras de saúde que já ofertavam no custo mais crítico da pandemia. e agora certamente irão ampliar com essa possibilidade aí que a norma traz, com toda a regulamentação, com toda a segurança jurídica que hoje as empresas irão dispor e os pacientes também irão dispor. Vale deixar aqui que tudo permanece como se fosse um atendimento presencial. Não muda nada. É somente uma ferramenta adicional, mas aqueles regramentos, aquelas regrinhas que tratam dessa relação entre profissional de saúde e paciente, permanecem vigentes. Então, ou seja, o paciente tem a possibilidade de requerer a seu desejo uma cópia desse atendimento, seja por escrito, seja a gravação dessa teleconsulta, por exemplo. Então, ou seja, tudo isso permanece normal, como sempre foi. Já é uma realidade, pelo mundo afora, a tecnologia está avançada até cirurgias se faz à distância. Aqui no Brasil, já é uma realidade também em cima dessa legislação? Já sim. Já sim. Se utiliza já esse tipo de cirurgia à distância, com médicos participando de forma virtual. bem como a teleconsulta hoje é uma realidade. E vale destacar aqui, como outra informação, Fernando, que a lei prevê que o profissional não precisará ter uma segunda inscrição, ou seja, ele não precisará ter uma inscrição suplementar em outro estado para assistir um paciente. Ele pode assistir em qualquer território dentro do nosso país, que ele não precisará dessa inscrição suplementar, somente a inscrição do seu respectivo conselho. Uma excelente notícia que a gente traz aqui para você nesse momento, que exatamente já é uma realidade jurídica no país, já a lei já está aí sancionada e sendo colocada em prática agora com muito mais efetividade. É acessibilidade à saúde, desde uma consulta médica até uma cirurgia que você pode fazer pelo Sistema Único de Saúde, sim, senhor. Mais imagem de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Ardôme Mello no canal 525 NET. Claro. Pois é, né, gente? Fica aí, né? Essa regulamentação tão necessária diante do que a gente viu acontecer na pandemia. Muita coisa veio e ficou para ficar, né? Chegou para ficar, que digo. Olha, gente, vamos agora passando para vocês a agenda cultural. Afinal de contas, hoje é sexta-feira e a gente já passa para vocês todas as dicas do que fazer durante esse final de semana. Já, olha, só para avisar aqui ao pessoal da técnica, eu estou sem retorno aqui na TV, viu, gente? Eu não consigo saber se eu estou no ar ou não. Vamos lá, então. Olha, hoje sexta-feira a gente vai mostrar para vocês quais são as dicas para hoje, sexta-feira, 6 de janeiro. Olha, a gente tem de férias com o Rex no Rex Jazz Bar que a gente vai encontrar então PV Melo mais Desejo de Belinha e Marcelo Câmara que vão dar shows incríveis e aquecer esse começo de verão delicioso, viu? A gente tem um vídeo para mostrar para vocês. Agora você pode se declarar que essa é a melhor mulher do país. Ela pediu só meia hora mas já faz horas que está se arrumando cortou um dedo do cabelo se eu não reparo fica perguntando se ela pede a priminha ou que roupa vai usar eu escolho a calça jeans mas ela gosta de causar escolhe o vestido mais curto só pra provocar ela parece mesmo Maria mas não vai com as outras mas ela não é tão comum assim faz o meu dia mais feliz merece o prêmio melhor mulher do país merece o prêmio melhor mulher do país não é tão comum assim faz o meu dia mais feliz merece o prêmio melhor mulher do país Merece o prêmio, melhor mulher do país Com vocês, meu parceiro, Luan Estilizar Deixa comigo, meus irmãos, e bebê, meu Luan Estilizar Ela pediu só meia hora Mas já faz horas que tá se arrumando Cortou o dedo do cabelo Se eu não reparo, fica Perguntando Se ela perde a opinião, que roupa vai usar? Eu escolho a calça jeans, mas ela gosta de causar Escolho o vestido mais curto só pra provocar Ela parece mesmo Maria, mas não vai com as outras Mas ela não é tão comum assim Faz o meu dia mais feliz Merece o prêmio, melhor mulher do país Merece o prêmio, melhor mulher do país Não é tão comum assim Faz o meu dia mais feliz Merece o prêmio, melhor mulher do país Merece o prêmio, melhor mulher do país Eita, porra, roza Com a Estilizar de TV Nela Obrigado, meu irmãozinho Tamo junto Merece o prêmio, melhor mulher do país Bacana, né gente? Fica aí essa dica pra você Pra que você possa curtir hoje, viu? De férias com o Rex Bar No Rex Jazz Bar Mas amanhã, se você ainda não tem programação pra amanhã Aproveita porque vai acontecer lá no Iloa Resort O Bateu Saudade Essa é a festa de número 18 É o 18º Bateu Saudade No Iloa Resort A melhor festa que já está de volta, viu gente? É o Bateu Saudade de 2023 E tá chegando então esse grande momento, né? De celebrar os 18 anos de história Da melhor festa do ano Já marca aí na agenda É 7 de janeiro de 2023 No Iloa Resort Lá na Barra de São Miguel Não existiria lugar melhor Pra esse evento acontecer As vendas dos ingressos Já estão aí acontecendo E os ingressos podem ser encontrados Então na Clube Lion Que fica aqui na Amélia Rosa Ou mesmo de forma online Na loja ingresso.com.br A gente tem também pra vocês aí Um videozinho das edições anteriores Desse grande evento A gente acompanha agora Pegue essa cabeça Mete o pé E vai na fé Manda essa mistura E morra O paz da acreditar Que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pois é, né gente? Bacana, viu? Tem coisa pra gente aproveitar bastante, viu? Curte então esse super showzaz Que vai rolar aí Então bateu saudade também A gente tem amanhã também, né gente? Sábado e domingo O show com o ilusionista Rian Razani No Maceió Shopping Ele tem uma programação especial de férias Lá e ele vai abrir então Essa temporada de 2023 Nos dias 7 e 8 Já a partir das 16 horas Que vai acontecer o show com o ilusionista Rian Razani A gente tem também um trechinho aí Do vídeo dele Pra você acompanhar Como é bacana Esse grande show também Esse espetáculo que ele faz Vamos ver A gente tem também um trechinho aí A gente tem também um trechinho aí A gente tem também um trechinho aí Obrigado. Obrigado. E para as crianças, viu? Curtem muito esses shows, assim, de ilusionismo também, de mágica. Você pode acompanhar, então, vai ser nesse sábado e domingo, no Massaio Shopping. Vocês podem, então, acompanhar esse show do ilusionista Rian Razani, tá bom? E a gente tem também cinema, viu? A gente tem dicas aí de cinema para vocês. Gato de Botas 2, o último pedido, né, gente? Para você aí que acompanhou a saga do Shrek, se apaixonou também por esse personagem maravilhoso que é o Gato de Botas, aproveita porque ele já está no cinema, olha só. E já está, então, nos cinemas aqui também de Massaio, viu? Gato de Botas 2, o último pedido, né? Descobre que sua paixão pela aventura cobrou o seu preço por conta do seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal. Não vou ninguém! Bem... Ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira que atualmente é sua rival e inimiga, a mortal Kitty Pata Mansa, que vai continuar para então conseguir continuar vivo, viu? Então, destemido, bichano, parte em uma jornada épica pela floresta negra para encontrar a mítica estrela dos desejos, capaz de proporcionar o legendário último desejo e restaurar então suas nove vidas. Será que o gato de botas vai conseguir então restaurar suas nove vidas? Precisa acompanhar, já está então aí, olha, essa grande dica para curtir com a criançada e para você também, né, que adora filmes também de animação e eu mesmo curto bastante, adoro desenho. Fica aí a dica para vocês, gato de botas dois, tá bem? Essas são as dicas então aqui da agenda cultural desse final de semana, que você pode conferir, pode aproveitar agora assim todo o seu final de semana com a sua programaçãozinha completa. E a gente vai encerrando o nosso programa Bem Assim de hoje, obrigada pela tua companhia, pela tua audiência, tenha um excelente final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, a Mara Almeida de volta, que é o programa Bem Assim e eu de volta ao programa TV Mar News. Beijo grande, até lá! Oral Unique, cada sorriso é único.